Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera eu vou trazer aqui pra vocês mais um carro vlog muito top Hoje a gente tá indo lá pra nossa oficina né, que eu deixei uns carros lá, que os caras tá mexendo Eu acho que agora eles devem tá mexendo aí com o Uno né galera, de um cliente nosso Que ele acabou deixando ontem na nossa oficina pra gente tá mexendo no motor dele que tava com uns probleminhas Na bomba de água do carro né cara, eles ficaram de mexer lá, eu tô chegando lá pra ver se já terminou Pra tá levando esse carro pro nosso cliente né velho, já tá quase chegando aqui, tá próximo aqui da nossa oficina E mano, vamos aqui, vamos no bagulho mano, vamos aqui, vamos no bagulho, tamo chegando aqui Vamos virar aqui, então eu tô aqui com essa saveiro muito pica tio, essa saveira aqui não é minha, é do Guga Eu peguei emprestado dele pra me fazer os corre hoje mano, que eu tô sem carro, deixa eu entrar aqui Carro é uma merda, esse carro é uma merda, fazer o que? Uma merda de carro aqui, tá foda Tá quase aqui já E aí, tá quase pronto o carro? Aqui eu tô terminando já, já terminei pra falar a verdade Ah mano, essa bomba já era Ah, pode pá A bomba de água? Já era Vixe mano Deu merda, deu merda isso aí, já foi É mesmo? Tá, tem que ir lá comprar Então, já era mano Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada Já era, já foi O remédio não me segurou Tenta dar a partida lá, tenta dar a partida lá, vamos ver Tá, não vai, mas não anda Não, 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 só tenta, só tenta Ah não, para, 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 que vai ferver o motor Vai ferver o motor Ah, viu? É, beleza Vamos lá buscar então, Dracola Vamos lá? Bora lá Comigo? Ô, Pepeca, vai mexendo, sei lá, vai só finalizando aí Só pra deixar a bomba, é, já deixar o lugarzinho Termina no porta-mala É, só pra deixar o lugarzinho pra pôr a bomba aí e já era Termina no porta-mala que tá zoado e termina aqui no bagulho já Tem que fazer alguma coisa no porta-mala lá, Dracola? É, tá, tá, tá solto os bagulhos Vixe É só aprender só Então, beleza, vamos lá buscar então, nós já volto aí, Pepeca Tá, eu vou botar as presilhas e tá pronto Beleza Ó, sentiu o ronco da Saveiro? Mano, esse Saveiro do... Pessoal do Guga, né? Esse Saveiro do Guga aqui tá muito top, tio Sabia que prestou dele, tio Certeza Tá, nós vamos ver se vai dar pra virar aqui Acho que não, hein? Eu quis fazer a baliza aí, seus viados Não, eu achei que ia dar pra virar, não deu Falou Eu sabia que você tá olhando a baliza e não tá trabalhando, filha da puta Dá uma boa Entra o moleque direito Isso aí mesmo, Dracola, dá a ordem nesse moleque aí, pô Não, eu tô com o fone aqui, vou xingar ele de vez em quando Beleza E aí, Dracola Não te escorreria aí com a moto, mano? Falando nisso, trouxeram... É, então, eu só pergunto agora Eu ia falar se trouxeram a moto aí pra você Que a gente pegou uma moto lá na loja do Guga Se ele já mandou ou se ele vai mandar ainda Às vezes ele não mandou ainda, entendeu? É, foda É rico Tá, mas é pra passar Não lembra da gente Eu lembro quando precisa Então... É da puta O bagulho é doido Ah, mano, eu tô meio com pressa Que eu vou passar no semáforo aqui, tio É, espera não Aqui é de boa Aqui nessa área aqui é de boa Porque, ó, tá vendo? Aham Elevo aqui? Uma bosta Eita, nós Vou ter que fazer... Pera, deixa eu fazer o retorno aqui Faz o retorno de novo Vai, o caminhão tá vindo Eita Eita, nós É de cimento Bate, fi Tamo como? Tá full Está full ferrado Está full ferrado Qual loja você tá indo? Eu tô indo lá na loja de motos Que eles vendem também peça pra carro, entendeu? É moto que eles vendem na frente É, eles... É Porque eles vendem peça também pra carro Fiquei sabendo esses dias que eles vendem Eles vendem peça pra carro ali Eu não sabia não É, aqui na direita aqui? Não, não É mais pra frente ainda É que aqui é contra a mão, caramba Ai, caramba, é verdade Esqueci que essa pedacinha aqui é contra a mão Aproveita, aproveita Eita, nós Vai, vai, vai Esqueci, cara Por isso que aqui do lado Vai, vai Vou entrar aqui Eita, nós Espera aí, espera aí Vamos fazer o retorno ali Fazer certo ali Porque Você não vai dar merda aqui, mano É, pra cá Acho que a entrada fosse ali Beleza Deixa eu estacionar Parece que tá fechado Opa, e aí, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? E aí? Falando com o meu comerciante, tá ligado? Caraca, mano Tava fechado pra almoço? Não Eu só fui ali buscar uma parada rapidão, tá ligado? Ah, pode crer E aí, tem como pegar lá a bomba de gasolina? Não, de água pra nós? Claro, claro Beleza Pega lá então, fazendo favor Já vou te dar o dinheiro Poder aqui Você pode me ajudar lá? Pode crer Vai lá então, Dracola Vou estar arrumando aqui atrás Deixa eu ver se vai ter um lugarzinho pra pôr ela aqui Ou se dá pra levar Dá pra levar no pé? Os caras já foram Deixa eu ver aqui Ah, acho que não sei se vai dar pra levar no pé Deixa eu ver aqui Não sei Tem que ver primeiro com eles Aí, César E aí, ó A bolha tá trazendo lá Ah, beleza Oi, tá pesado Traz aqui, Dracola Traz aqui que eu vou abrir a porta aqui do carro Pera aí Pera aí, pera aí Vou botar aqui atrás não Eu coloquei atrás Dá pra levar no pé aí? Tá, tá, tá Beleza Então vambora É, pera aí, cadê? O seu dinheiro aqui, quanto que ficou? Ah, ficou 1.500 Caramba, uma bomba de água? É, é original Não, peça original da Fiat, porra Caramba, véi Toma, então Puta, meu parado Obrigado Com o braço e do cara, mano Vai tomar no cu Pelo amor Com o fígado, coração, tudo junto Bora, Dracola Bora, bora O cara caiu ali, você viu? Teve outra ofensão Caramba, mano Caramba, demais, véi Se ferrar, mano Se fosse barato, mano Pelo menos não dá cobrar Então Caramba, véi É, o mais simples E ainda não é o completão, véi Se ferrar, mano Vou ter que cobrar um pouco a mais do cara lá, tio É, cobra a peça logo É, então Uma peça é mão de obra Porque ali dá uma mão de obra do caramba pra pôr, não dá não? Tá, tá na foda Não sei nem como o Pepeco tá conseguindo resolver ali embaixo Você é louco Eu acho que eu peguei aquele pedacinho ali contra a mão Mano, eu não conheço esse lado da cidade aqui, véi É, tipo assim, é raro eu vim pra cá, entendeu? Aí você compra a porra da oficina Então Ele não sabe o que vim pra cá Pois é Eu preciso vim mais vezes pra cá Que eu ficava só ali na outra oficina ali de cima E às vezes eu ia lá na que o Rafa pegou lá Só que aquela que o Rafa pegou tava fechada, né? Fechou, deixou fechado uns tempos Eu achei que não tinha ninguém lá Eu ia lá pra colocar propaganda no portão, tio Aproveitar que eu roubando os clientes mesmo, né, mano? Você é louco, eu não sabia, pô Parceria com o cara aí só pra roubar mais cliente ainda É nada, pô A gente não ajudou ele pra caramba, tio Ele tava na pior, mano Boletinho, mano Acelera aí, porra É, mano O cara tá com um golzinho da hora Bora E não acelera É a galera da porrada É? Olha, eu canso ele Beleza Pega aqui Para aqui Vai tomar no cu desse carro, mano Ah, meu Deus O que aconteceu, velho? Falei que é o lixo, mano Mano, o bagulho eu prendi Eu fui testar, abriu o porta-malas O bagulho desprendeu de novo, velho Ah, tá o amortecedorzinho Que tem aqui atrás pra segurar o porta-malas aberto, né? Tá tudo solto aí o porta-malas Nossa, mano Pode crer Aí, ô Pepeca A bomba de água tá ali no carro Só pôr ali, mano Ah, demorou Pra pegar essa porra Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui um negócio aqui no porta-malas dele Caraca, velho, tá tudo solto Eita, nós Eu fechei sem querer Você é burro, mano Eu bati a mão ali, caramba Abre essa merda Abre aí, abre aí, ô Dracula Vou buscar um negócio aqui no escritório Ah, eu vou ajeitar aqui o porta-malas logo Eu quero nem saber, não Vou buscar um negócio aqui no escritório Rapidão, pera aí Você é burro pra pôr Caramba, mano Deu mó trampa pra pegar as notas fiscais do trampo aqui E aí, mano? Tão terminando já? Ah, terminou Tá prendeu aqui já Agora prendeu Tá prendeu? Tô, tô enganchando aqui as últimas paradas aqui Tá ligado, né? Até, essas bosta aí Nossa, deu mó trampa ali pra mim fazer a nota fiscal do cara ali Nossa, o sistema não tava funcionando pra entrar lá no computador Mete a facada naquele gordo, mano Ah, mano, vou meter a facada Porque é muito caro, cara A bomba de água, velho Mil conto Vamos embora aí, terminando essa porra aí, mano Ninguém lá atrás, mano Mota tudo solto Coloquei as presilhas tudo Pô, César, eu vou ali no... Vou com o carro aqui É, vai com essa virinha aí, Dracola Pra você me trazer de volta É, porque senão... Ia... A base do Uber não vai dar não Eu vou ali tomar uma Vai se fuder Beleza, não vai lá, pô Já fez seu trampo já? Beleza Vamos que vamos aqui, hein, Dracola Tá me ouvindo aí no telefone? Tô, tô com o fulinho aqui Beleza Só me seguir aí, ó Nossa Sai patinando esse carro aqui Não, esse carro aí tá muito potente, cara É, vou... Vamos devagar Esse carro aí tá vazio Ó, mas tá vendo aí, ó Sem barulhinho atrás mais Nossa, cara Antes você andava com ele Fazia tipo um rangido, né De ferro com ferro Tava tudo solto Tava tudo solto Tá horrível Você ligava, já fazia barulho Você é louco E aquele barulho também no motor ali Parou, hein Parou, parou Pera que eu dei umas marteladas ali E funcionou, né Você é louco Arrumou mesmo Ah, mano Quanto você acha que... Na nota aqui eu coloquei 3.500 conto, mano Chega nele ali Já pedindo 4 Pedir 4, né 4.200 4.200 pra gente poder 4.200 Eu falei tipo... Falar que tipo Na nota aqui tá só as peças Fora a mão de obra, né Tá 3.000 e pouco Mais que a mão de obra Vai ficar 4.200 4.200 É, louco Cortou aqui na contramão mesmo Cara, cortei mesmo Dá nada não Cara, o carro... Esse carro tá muito forte Se eu acelerar eu passo todo mundo Aham Aproveitar que abriu o semáforo aqui Ah, não Eu vou pegar as esquerdas aqui, ó Draco, ó Onde eu tô Ok É aqui? Acho que é aqui mesmo A rua é bem estreitinha aqui, mano Dá um medo de descer aqui, tio Eu tô descendo contra a mão Achei que era uma mão só Dá vontade de me dar uma rampada ali Dá vontade? Ai, cara Tá bom mesmo Vai pela linha aí, cara Tô indo aí Tô indo, tô indo Tô dando um milhozinho aqui É bom, hein Você viu? Da hora, né Nunca tinha vindo Nunca tinha vindo pra cá A casa é daqui, ó Essa casa é aqui, mano Aí, beleza Dá uma aluginada pra ver se ele escuta Eita De casa Eita, nós Caiu, hein Cuidado aí Essa cara veio eu cair Essa cara veio eu cair, tá ligado? Retorno aqui, calma aí Beleza E aí, tudo certo? Vem trazer seu carro aí Perdeu muito Por quê? Ah, meu carro Ah, tá ligado, né Eu fui no mercado lá Comprou, daí a gente não tinha mais Eita, nós Foda, hein Então, ó Chega aí Aquele barulho no porta-mala aqui Parou Não tá fazendo mais, tá? A gente Teve que soldar de novo O amortecedorzinho Que segura ele ali Foi trocado a A bomba de água Acabou aquele barulho no motor Acabou aquele barulho no motor Entendeu? Parece que tá bom E... Passamos os óleos aí na suspensão também Tá tudo certo Suspensão Fez uma revisão no motor aí Viu o óleo Trocou o óleo Porque o óleo já tava na hora de trocar Entendeu? E rolou balançamento, hein? E viu... Cara, o fujo que também é... Como que chama aquele? É um líquido que vai ali no motor Pra lubrificar É... Tipo... Os bagulho, tá ligado? Esqueci o nome ali Quem sabe é o Pepe Que ele não tá aqui agora Pra te falar certinho Mas tá tudo na nota aqui Tudo certinho, ó Pega aqui É... Ficou 3,200 Mas com a mão de obra 4,200 Tudo isso? É... Ficou meio carinho, né? Que as peças original, né? Só a bomba Pra você ter uma noção Só a bomba aí de água Mil e poucos reais, mano Era da Fiat, mano O bagulho comprou Era da Fiat, mano Paga Paga pra quem daqui? Qualquer um Ou eu, Dracola Qualquer um Eu vou pagar pra ele ali Toma aí Beleza Ótimo Certo, então? Qualquer coisinha Qualquer barulhinho Que você escutar aí Pode levar lá Que a gente dá uma olhada Que tem garantia de 3 meses aí Fechou? Muito obrigado De nada Bora, Dracola Haha, vamos ele aqui Bora, bora Aí, Dracola Pega já metade desse dinheiro Pra você, cara Pra você pagar aluguel E já colocar É... Petróleo na moto Pra fazer os corre Tem que esperar a moto chegar, né? Toma a grande aí Toma a metade aí Ó, daí daí Tá no teu bolso já Beleza Coloca aqui e vamos salvar Vamos tomar uma agora? Bora, né? Toma uma, né? Esse duzentinho aí É pra gente beber É, tomar uma de boa Comer uns pastelzinhos lá Sabe o que tem um bar Que tem um bar aqui Massa aqui, perto? Não é muito perto aqui não É lá em cima Mas vamos lá Depois a gente aí Faz um outro Hoje acho que Por hoje já deu de trampo, mano Amanhã a gente termina o resto que tá lá Por hoje já deu Tem um carro que tá na outra oficina lá, mano Tem que... Tem que remendar uns bagulhos, mano Nossa senhora Tá dando trabalho? Só quero beber Pra depois fazer essa porra É, dá trampo, cara Beleza, então Vamos que vamos Meu sonho move Minhas ações E minhas ações Movem fartura Musical pras gerações Pro meu gosto Faz de ser Eu tô no foco Na missão No alvo dessas viaturas Traficando informação No meu gosto Faz de ser As últimas vieram Por status